Música Pessoal, veja só que riqueza encontrei aqui em Cachoeirinha Nós que defendemos o meio ambiente Que veste essa bandeira O canal riqueza do interior Veja que variedades aqui de plantas Tudo bom amigo? Bom dia Veja só pessoal Que coisa maravilhosa aqui Para o reflorestamento Que coisa boa Vamos chegar ali até o rapaz Até o senhor que está ali Tem um rapaz e um senhor de idade Vamos chegar até ele Para ele passar Para nós o valor Para chegar até vocês Essa maravilha Veja aí pessoal Cheguei aqui e fiquei encantado Pé de manga Olha aqui Muitas plantas aqui pessoal Tem as caqueiras ali Que legal Aqui na cidade de Cachoeirinha Visitei outras feiras Tem a palmeira ali Aqui no centro da cidade E hoje a turnê é na feira de Cachoeirinha Pernambuco Olha aqui pessoal As caqueiras Realmente é uma riqueza aqui Veja aqui minha gente Coisa linda Olha ali pessoal Pimenta Outras Rosas aqui Pé de rosas Pé de rosas Muito bom minha gente Vamos esperar o amigo Atender ali a cliente Para que possa dar uma palavrinha Conosco aqui Está certo Que maravilha minha gente Olha aqui Que pé de planta aqui Fica localizado aqui No centro da cidade de Cachoeirinha Olha ali Olha ali E variedades de plantas Tem o cacto ali Olha ali Olha ali Olha ali Olha ali Coisa boa pessoal Olha aí minha gente E vamos que vamos pessoal Esperar o amigo Terminar ali De atender ao cliente Para que a gente possa Conversar com o mesmo Olha ali Olha ali pessoal Aquele pé de manga Está a 70 reais Deixa eu focalizar aqui Focar para vocês ali Chegar no lugar desse Minha gente A gente fica maravilhado Com as As variedades de plantas E o canal riqueza do interior É isso aí minha gente Defende muito essa causa O reflorestamento Muito importante Para que a gente Não venha a perder Nossas nascentes Que é o bem maior Que temos na terra É a água Sem água Não somos nada Bom dia amigo Bom dia Tudo bom Bom demais Olha Chegando aqui em Cachoeirinha Não teve como Não se encantar Com essa maravilha aqui A gente que defende Muito a natureza Do canal riqueza do interior O senhor está de parabéns Desde já Olha aí pessoal O amigo Seguindo ali Passando para ele Para o rapaz Aqui para o cliente O enxertamento O enxerto Pronto amigo Tem como passar para nós O preço aqui Para Agora Ok Eu tenho o alfalite Certo De 4 reais Certo Eu tenho carambola de 5 Sim Eu tenho amora de 10 Certo Tem o moranguinho de 5 Olha aí minha gente Tem a timoia de 12 Timoia? A timoia Olha Tinha coisa boa Coisa boa Isso Eu tenho uva de 15 reais Ela é caroço Sem caroço Certo Certo Eu tenho acerola de 10 Tenho de 15 Sim Tenho graviola Certo Olha aí minha gente Quantas variedades aqui Certo Certo E aqui meu amigo Tem abacate Abacate Coisa boa Sem enxerto Sim Pé de caju A partir de quanto amigo Pé de caju A partir de 30 reais 30 reais Coisa boa Olha Eu tenho laranja Certo De mal De quanto amigo A partir de 20 É Tem um chorinho ainda Não tem? Ainda não existe Existe Olha Coisa boa Olha Jabaticada Tem de 110 Tem de 50 Tem de 190 190 Coisa boa Preço bom viu amigo Tem choro ainda Olha aí minha gente Só procurar aqui Chegou um cliente Pode atender amigo Fica à vontade Ok Olha aqui pessoal Amiguinho aqui É perto de que? Pé de que? Pau Brasil É Tava achando parecido Mas não tinha certeza não Tem o ninho Certo Tem o IP amarelo Tem o IP rosto IP branco IP branco Olha aí minha gente Coisa boa É Ok Vamos enfrentar aqui pessoal Com o amigo O nome do amigo é? Pedro Seu Pedro Olha aí pessoal Seu Pedro A partir de 60 Até era de 15 Certo Ok Ok Olha o crote Olha o crote aqui Coisa linda Aqui pessoal A partir de 20 reais A partir de 20 reais A palmeira ralco Certo Ela é 20 por asta Tá de quanto? 60 60 reais Olha Certo Coisa boa rapaz Sim A partir de 35 A partir de 35 Olha rapaz Que preço viu Coisa boa O preço pessoal Super Pranta japonesa Razoável Certo 50 570 Certo Palmeirinha leve Palmeirinha leve 50 reais 50 reais Olha ali Deu o Pinheiro Ciprest Certo 180 Olha Coisa linda aqui Pinheiro é? É Ciprest Ciprest Carutinho é Certo E essa aqui amigo? Essa aí é o buchinho O buchinho É Coisa boa A partir de 40 reais A partir de 40 reais Meu amigo Para finalizar aqui o vídeo Vamos passar ali para frente Para o senhor sair do sol Eu gostaria de saber do amigo Se o amigo faz outras feiras Ou se é aqui só essa feira aqui em Cachoeirinha Eu faço Eu faço feira aqui Eu faço as feiras lá Olha aí minha gente Eu faço em São Betuna Certo Eu faço em Toritama Ok meu amigo Seu Pedro Muito obrigado Boas vendas aí para o senhor Tá certo? Fique com Deus E até uma próxima oportunidade Forte abraço Obrigado Olha aí pessoal Que feira maravilhosa Vamos para outro local aqui Pessoal dando continuidade Aqui tem as redes Artesanal Aqui na cidade de Cachoeirinha A gente vai em frente Vamos mostrar outra feira A gente está mostrando por parte Só explicando a todos os seguidores Do canal Riqueza do Interior Não tem como fazer um vídeo só Porque é muito grandiosa Essa feira aqui de Cachoeirinha Tá certo? E para surpresa do canal Riqueza do Interior A gente encontra aqui um altinense Trabalhando aqui O amigo Ginaldo Adesivando aqui as motos Super profissional Lá na cidade de Altinho E aqui também não é diferente Bom dia Ginaldo Bom dia Tudo bom meu amigo? Rapaz está na luta Não é verdade? Estou lutando aqui Todas as quintas Ginaldo Coisa boa pessoal Nosso altinense 17 anos 17 anos aqui Eita rapaz Tem história para contar Muitas vezes o cliente é apressado Não é verdade Ginaldo? É Rapaz Ajeita adesivo minha moto agora E você tem um tempinho aí Tem uma calma Não é isso? Tem aula na parabéns Ok Ginaldo Então todas as quintas O amigo está aqui é? É todas as quintas Certo E durante a semana? Em Altinho Em Altinho Ali no centro da cidade Não é verdade? Vizinho a delegacia Ok Ginaldo Olha aí pessoal Quem quiser adesivar sua moto Procura o amigo Ginaldo Aqui em Cachoeirinha também Aqui é centro da cidade Não é verdade? É Pronto A Praça dos Lísos A Praça dos Lísos é? É Olha pessoal Que nome interessante aí E lá em Altinho Próximo ali A delegacia Ao colégio Monsenhor E também o Juselinho de Figueiredo Não é verdade Ginaldo? Com certeza Olha aí pessoal Mecânica Adesivo de moto É só procurar nosso amigo Ginaldo Tá certo? E muita alegria aqui pra nós Do canal Riqueza do Interior Que é lá da cidade de Altinho E chegando aqui em Cachoeirinha A terra do couro e do aço Encontrou o amigo Ginaldo Ginaldo Bom trabalho Obrigado Desde já te agradeço Pela participação Tá certo? Obrigado irmão Forte abraço amigo Valeu Vamos lá pessoal Vamos a outra feira agora A feira livre Espero que vocês gostem aí Do nosso vídeo E desde já agradeço A todos vocês Que seguem o canal Riqueza do Interior Vamos em frente pessoal Pessoal Chegando aqui Não tem como Esquecer a feira Do couro e do aço Acabei de chegar aqui Vou mostrar pra vocês A nossa cidade Do couro e do aço Cachoeirinha Eu digo nossa pessoal Porque O canal Riqueza do Interior Abraça Todas as riquezas Que temos No nosso interior Pessoal Então vamos entrando aqui Uma feira muito organizada Já vou parabenizando O pessoal aqui De Cachoeirinha Olha aqui Celas Veja variedades aqui Perguntar aqui O Amigos Preços Bom dia amigo Tudo bom Tudo bom meu patrão Canal Riqueza do Interior Amigo Pela primeira vez Visitando aqui A cidade de Cachoeirinha Seja bem Ok amigo Tem como o senhor Passar pra nós aqui O preço da sua mercadoria Certo amigo Certo Olha aí Essa daqui é Duzentos Quanto? Duzentos e oitenta E essa pretinha Aqui amigo Duzentos e cinquenta Duzentos e cinquenta E aquela Copa aqui De trezentos Essa aqui É de trezentos Olha aqui pessoal O acabamento Minha gente Olha aqui pessoal Vem uma feira De Cachoeirinha E procura o amigo Como é o nome do amigo? É Cícero Cícero Ok meu amigo Vai ficar registrado Aqui pessoal No canal Riqueza do Interior Esse amigo Que tem uma variedade De produtos aqui Super top Muito bom Aqui a mercadoria Do amigo Tem mais alguma Novidade aí amigo Pra mostrar pra nós Esse lado aqui Certo O jarrão A partir de De sete e vinte Olha pra aí A partir de sete e vinte Mangalagem Cem reais Certo De conjunto Comprento Setenta e cinco reais Setenta e cinco reais Preço bom Meu amigo E ainda tem um chorinho Ainda não tem? Tem Levando em grande quantidade Tem um chorinho Ok meu amigo Olha desde já agradeço Tá certo? Bom trabalho aí Pra o senhor Boas vendas Vamos lá pessoal Bom dia amigo Tudo bom Como é que tá aí Sua mercadoria O preço? Tá a partir de quanto? Aí rédea Não é isso? É Olha aí Essas é de quarenta E essas aqui De quarenta Ok meu amigo Preço bom aí Boas vendas viu? Obrigado Felicidade pra o senhor Vamos aí minha gente Mostrando aqui A feira do Do aço Do couro e do aço Aqui em Cachoeirinha Minha gente Mais um ponto Aqui visitando Olha aqui pessoal Cabeçada aqui Bom dia amigo Posso mostrar? Pode? Bom dia Tudo bom? Tudo bom Meu amigo Tem como passar pra nós Aqui essa maravilha Que você tem aqui No seu banco Seus produtos Ok Vamos lá pessoal O breco mais simples Esse aqui Certo A partir de cinquenta reais A partir de cinquenta Descora da boa Certo Olha aí A partir de oitenta reais Oitenta reais Olha Tem essas aqui Da média de quarenta Quarenta Muito bom Pesada Olha aqui A partir de sessenta e cinco Certo A partir de cinquenta A partir de quarenta Certo Ok meu amigo Olha aqui Trinta reais Certo Trinta e cinco Trinta e cinco Preço bom pessoal Olha aqui O banco do amigo aqui Tem brilhão aqui A partir de quarenta Certo Descrito Ok Olha aí minha gente Tem as calças aí As calças Pra vaquerama pessoal Se proteger aí No mato Certo amigo E aqui Procura o amigo Seu nome Meu nome é Everton Everton Sempre todas as quintas Do mesmo local Não é verdade Ok meu amigo Muito obrigado Tenham boas vendas aí Pra você Até mais Seguindo aqui em frente Minha gente Olha aqui Variedade de selas Tem a manta ali Ok Olha ali pessoal Os amigos Tudo bom meus amigos Bom dia Canal Riqueza do Interior Visitando a cidade de Cachoeirinha Pela primeira vez Me ajude Que eu estou tentando Comprar três selas Ele fica de trinta reais Ele está deixando de vender Eita rapaz Ajeita aí meu amigo O cidadão está levando uma cela Olha a qualidade da cela Que o rapaz está levando Certo Mó de dez reais Está uma briga A cela desce No valor de quatrocentos e cinquenta É de graça Eita rapaz É só aqui em Cachoeirinha Olha Eu vou ficar aí Meio a meio Está certo Espero que vocês Cheguem aí No êxito E tenha um bom negócio aí Para ambas as partes aí Ok meu amigo Valeu amigo Riqueza do interior Pessoal Visitando aqui A cidade de Cachoeirinha Aqui é do amigo Esse banco Olha aqui pessoal Variedade de De produtos E como eu falei Para vocês E estou novamente Repetindo Estou fazendo uma turnê Visitando todos os locais Aqui A feira é muito grande Aqui Graças a Deus E vamos em frente Pessoal Vamos em frente Bom dia Bom dia amiga Pode mostrar a senhora Ok Tem como a senhora Passar para nós aqui Do canal Riqueza do interior Todos os seguidores também O preço da sua Dos seus produtos Para nós Pode Ok Aqui é De um real em unidade Certo Aqui é Cinquenta e cinco Ok Aqui é de sessenta e cinco Aqui é de um real e trinta Certo Aqui é de setenta e cinco E aqui é um e trinta Aqui é um e vinte Certo Aqui é de um real Ok amiga E aqui é de um e trinta também Ok amiga E ainda tem um chorinho Não tem Aquela quebrazinha de preço Levando em grande quantidade É Tem Certo Porque aqui Só explicando pessoal Aqui é para fazer o O material de É o peitoral Peitoral O loro Certo As bolas Coisa boa minha gente Só aqui em Cachoeirinha Todas as quintas no mesmo local Todas as quintas Ok Espero que muitos compradores Cheguem até a senhora Através do canal Riqueza do interior Tá certo É garantido aqui o material Não pega imã Qualquer coisa Só é Se comprar E não E ficar Pegar imã Ou enfermo Qualquer coisa Só é vir aqui Ok senhora Muito obrigado E boas vendas para a senhora Tenha um bom dia Obrigado senhora Vamos lá pessoal Muitas variedades aqui A feira do couro e do aço Olha aqui minha gente Vamos em frente pessoal Filmando pela primeira vez Vamos lá É isso aí meu amigo Vamos em frente Bom dia Bom dia amigo Tem como mostrar aqui Tá a partir de quanto amigo Sua mercadoria aqui A partir de 30 reais Eu já tenho aqui Certo Tem como passar por parte Aqui tem essas rédeas Essas rédeas aqui É a partir de 90 reais Certo Essa aqui é 30 reais É 12 perto Certo Essa é 90 também Que a mais grossa É 16 perto Essa é a de linha Olha aí Esse escorre aqui Os cachorros é maior Fica de 60 reais 60 reais? É Olha aí ó Mercadoria boa Olha o acabamento pessoal Coisa boa aqui ó Só em cachoeirinha Pernambuco É isso aí Aí tem essa Do cachorrinho menor Que é para campo Certo Olha aí ó Aí tem uma rédea de linha Também Rédea de linha Olha a coisa boa pessoal Aqui é top de linha Realmente meu amigo Ok Tem essa conjugada Certo Essa é de 20 pernas Essas aqui E essa é de 16 pernas também 16 pernas Isso Ok Muito bom meu amigo Parabéns aí pelo seu material O acabamento Desde já agradeço amigo Pela participação no canal Riqueza do interior Boas vendas aí amigo Obrigado Valeu Vamos lá pessoal Feira muito grande aqui Minha gente E muitas variedades Para toda a clientela Todas as opções De preços Maravilha aqui Bom dia amigo Isso Mostrando aqui as riquezas Senhor Riqueza do interior Riqueza do interior É Senhor Faz negócio de um ano Mostra Mostra a região de Altinho Pronto Sou de lá Se puder dar uma olhadinha lá Arco Verde Arco Verde Seja bem vindo aí amigo É o canal Riqueza do interior Opa Muito prazer Deixa eu pegar Pegar aqui O sol Menos sol O vaqueiro vai campear Depois que o dia amanhece Bota o cavalo no boi De coragem Se abastece E a boi é forte De um jeito Que chega a serra e estremece Eita rapaz Parabéns meu amigo Sucesso aí para o senhor Ok Arco Verde Não é isso Boeta repetista Cordelista E artesão Ok meu amigo É isso aí Parabéns aí pelo dom Que Deus te deu Olha aqui pessoal A bota Acabamento Pode mostrar né amigo Certo Olha aqui pessoal Acabamento aqui ó De primeira Você só encontra aqui Na cidade de Cachoeirinha Pernambuco O amigo tem como Passar os preços Para nós Ok Esse estilo Certo 45 Para a revenda 38 Peço 40 Sim Para a revenda 32 32 Olha aí minha gente Que mercadoria Preço top Certo Da vaquerama né amigo Para toda vaquerama Olha aí pessoal Procurando aqui o amigo Todas as quintas No mesmo local Ok meu amigo Boas vendas aí para o senhor Até mais Até mais Vamos lá minha gente Vamos em frente Olha aqui ó Variedade de produto aqui Muito grande pessoal A feira aqui tem muitas variedades Vamos lá Para todos os gostos aqui ó Um acabamento excelente Todos fabricados aqui em Cachoeirinha É um ponto forte aqui da nossa cidade de Cachoeirinha Nosso interior Tem muitas Muitos produtos aqui ó E vamos que vamos pessoal Que feira minha gente Estou encantado aqui Pela primeira vez A primeira de muitas Visitando aqui a cidade de Cachoeirinha Olha aí Tem uns chapéus Bainha ó Olha aqui ó Acabamento aqui pessoal Vamos lá Vamos em frente Olha aí pessoal Vamos que vamos Bom dia amigo Bom dia Tudo bom Posso mostrar aqui a sua mercadoria Olha aí pessoal Tem acabamento aqui Nota 10 ó Dos produtos aqui do amigo Na feira de Cachoeirinha Pernambuco Tá a partir de quanto amigo As cabeçadas 35 Pode mostrar o senhor né 55 Certo Aqui Essa daqui é 45 Olha aí pessoal Coisa boa Olha o acabamento Olha aqui ó Coisa boa Minha gente Só produto bom Sempre no mesmo local né amigo Todas as quintas Ok Obrigado Vamos em frente pessoal Olha aqui ó Roupas voltadas A vaquejada Mais produtos aqui ó Muito bom aqui Super recomendo Visitar a feira de Cachoeirinha Pernambuco Brasil É isso aí Brasil A terra do couro e do aço Né amigo Tem como passar o preço aí Dos seus produtos pra nós Ok Sem problemas A gente entende Isso com certeza É verdade Ok Certo Coisa boa Certo Certo Tem aqui ó Cinta de couro Totalmente couro 100% couro Coisa boa Capesada Todos fabricados aqui Né isso Todos fabricados por minha pessoa Ok meu amigo Coisa boa Muito obrigado Se tiver interesse É só ligar pra gente Com certeza 81 Certo Telefone é 9 99426729 Ok meu amigo Muito obrigado Vai lá no Instagram também VDR Vaquejada Certo Valeu Ok meu amigo Muito obrigado aí Pela participação no canal Riqueza do Interior Vamos lá pessoal Vamos enfrentar aqui Mostrando a feira De cachoeirinha Feira do couro e do aço Vamos que vamos pessoal Mostrando aqui as variedades Produtos top Aqui na feira do couro e do aço Diretamente De cachoeirinha De cachoeirinha Pernambuco Vamos que vamos Olha aqui pessoal Muito grande aqui a feira Viu Recomendo vocês virem Conhecer a feira de cachoeirinha Visitei vários pontos Aqui da feira Feira do gado Feira do queijo Feira de galinha Enfim pessoal Que a gente puder passar Pra vocês aqui A gente vai passar Essa grandiosa feira Do nosso Pernambuco Do nosso agreste Vamos que vamos Olha aqui Variedade daqui Olha aí pessoal Maravilha aqui pessoal E aqui eu vou finalizando Minha gente Espero que vocês gostem Aí do vídeo Tá certo? Vou ficar devendo Outros pontos Pra vocês Não vai ter como Passar tudo Pra vocês hoje Espero que vocês gostem Desse vídeo Se inscrevam no canal Riqueza do interior Agradeço a todos Os colaboradores Conosco Nessa feira Que participou conosco Da feira de cachoeirinha Pernambuco Espero em breve voltar E mostrar pra vocês Outros pontos Dessa feira aqui No nosso Pernambuco No nosso agreste Cachoeirinha que fica Aproximadamente 40 quilômetros De Caruaru A capital do agreste Tá certo? Espero que vocês gostem Em breve estarei de volta A cidade de cachoeirinha Pra fazer Outras feiras com vocês Mostrar outros pontos Fortes aqui do interior Tá certo? Fiquem todos com Deus Se inscrevam no canal Deixem um joinha Pra fortalecer nossa história E até o próximo vídeo Pessoal Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau